Essa foto aqui é da minha irmã, acho que de quando ela era mais nova. Deve ser dela se arrumando pra uma festa chique ou sei lá. Isso me lembra de como essa época era boa. Para, por favor, tá me machucando! Antes de tudo acontecer, eu tava me formando em justiça criminal. Mas eu queria ser tipo a Abby do NCIS, no computador, fazendo a parte forense. Tipo, eu achei que talvez eu fosse pra cena de crime um ou duas vezes, só pra pegar impressões digitais, fazendo as coisas legais. Mas eu não acho mais isso. Para, por favor! Eu sinto que eu não podia vê-los sem ter que ver tudo aquilo de novo. Olha pra câmera. Eu te amo. Boa noite. Sobreviver Na infância, eu era filha única. Foi difícil pra minha mãe ter filhos. Ela levou seis anos pra engravidar de mim. Como demorou muito tempo, eles só tiveram um filho. E quando eu era criança, era difícil não ter ninguém pra brincar em casa. Então, quando os meus pais estavam trabalhando, eu colocava todas as cartas em volta da mesa e dividia em sete pessoas e jogava sozinha. Tipo, era um estilo de vida solitário. Era tipo jogar paciência. A minha mãe sempre ficava comigo quando eu era criança. Ela era ótima. A gente fazia muitas coisas juntas. A gente ia pescar. A gente saía pra malhar juntas. A gente caminhava. A gente teve bons momentos. Meu pai era o provedor da família. Como ele passou vinte anos nas Forças Armadas, era do jeito dele ou nada feito? Ele queria ser o homem da casa. Então, quando ele dizia... Pra você fazer alguma coisa, era melhor você fazer logo. Quando eu tinha oito anos, nós mudamos pra Hot Springs, no Arkansas. Os pais da minha mãe moravam em Hot Springs Village. E ela queria ficar mais perto deles. Os meus pais decidiram construir a casa pra aposentadoria. Então, a casa ia ser grande e espetacular. Eles queriam que tivesse tudo naquela casa. Tudo que se podia esperar. Uma cozinha grande, uma sala de jantar grande, sala de jantar formal. Porão, tipo, galinheiro, jardim, árvores. Espaço pro trator. E era ótimo. Quando eu era mais nova, eu corria dentro dela, enquanto ela tava sendo construída. Decidindo que altura as janelas iam ter, ajudando a fazer o forro da parede. Meu pai usava uma pistola de pregos e a gente segurava o compensado. As ripas de madeira e a minha mãe ficava na escada. E os dias eram muito bons e era um bom exercício pra uma menina nova. Os meus pais queriam um lugar onde pudessem ter privacidade. Um pouco mais pra trás, na montanha, eles acharam o lugar perfeito pra construir a casa dos sonhos, como eles diziam. Eles podiam ver os cumes das montanhas, as copas das árvores e as estrelas à noite. Por mais de uma década, são apenas Heather e seus pais nesta casa grande. Mas um ano e meio depois de Heather se formar no ensino médio, tudo muda. Alô? Em 2015, eu tava indo pra faculdade. Tava em treinamento básico na Força Aérea. Eu tava com 19 anos quando a minha irmã veio morar com a gente. Embora Heather fosse a única filha de sua mãe, seu pai também tinha uma filha de um casamento anterior, Marianne Reed. Marianne era 12 anos mais velha que eu. Ela era enfermeira de assistência domiciliar em Nova York. E ela tinha dois filhos lindos. De vez em quando a gente se falava pelo Facebook, então a gente tinha um contato, mas a gente nunca conviveu diretamente. Então a gente nunca viu a vida uma da outra. Um irmão é uma pessoa com quem você sempre pode brincar, pode conversar e assistir filmes. É que nem fazer uma festa do pijama sempre. Mas eu não tive muito isso, então foi ótimo quando ela se mudou. Marianne, de 31 anos, passou a infância com a mãe em Nova York. Mas agora, mãe de dois filhos, ela veio a Hot Springs por causa do filho de 13 anos, Sam. A Marianne decidiu trazer o Sam pra cá porque ele tava tendo uns problemas na escola. E talvez ele se saísse melhor aqui. Ela tentava conversar com ele na maior parte do tempo. O meu pai tentava fazer com que ele voltasse pra escola, tentando fazer ele querer voltar e fazer o bem, porque o meu pai sabia que ele tinha potencial. Na esperança de ensinar ao jovem adolescente um pouco de disciplina, o pai de Heather, Eric, faz ser trabalhar no Jardim do Quintal dos Fundos. O Jardim foi feito pra ser um jardim de duas camadas de propósito. E ao longo dos anos, a gente plantou mudas de amoras, a gente plantou aspargos, árvores frutíferas. Nosso jardim ficava um pouco maior a cada ano. Quando eu era criança, meus amigos vinham e ajudavam no jardim. Se você enchesse um balde de 20 litros de ervas daninhas, ganhava 5 dólares. Então, às vezes, isso acabava virando um jogo e, tipo, às vezes era só brincar de cavar na terra. Mas o Sam tinha uns problemas de agressividade ou era só um adolescente teimoso? Como a maioria dos adolescentes, ele não gostava que dissessem o que ele tinha que fazer. E o trabalho do jardim era... Uma coisa desagradável pra ele. O Sam e o meu pai discutiam com bastante frequência. Eram dois homens brigando pra ver quem ia ter a última palavra e ver quem mandava. Toma, Sam. Quer um pouco de água? A gente também tinha nossas diferenças. Foi difícil no começo. Era uma pessoa que eu não conhecia, tipo... Como eu vou me dar bem com ele? Mas Heather está tão ocupada com o trabalho e a escola que não passa muito tempo em casa. Eu trabalhava numa lanchonete. Tinha um cara com quem eu saía, que eu conheci no trabalho. Ele parecia ser um cara bem legal e gentil. Que tinha muita energia. Que fazia tudo e sabia tudo. E eu comecei a passar a noite na casa dele. Em vez de eu ir pra minha casa, porque eu fechava e abria a lanchonete. Então, eu tinha pouco tempo pra dormir. E ele morava muito mais perto do trabalho do que eu. E conforme eu estava conhecendo ele, ele se tornou muito presente na minha vida. Pode sim, vai. Não, não posso. É a minha mãe. Eu não sabia se isso ia ser bem aceito pelos meus pais. Por quê? Eu nunca tinha tido um namorado de verdade. Por isso, eu não sabia o que fazer. Como dizer pros seus pais que você tem um namorado firme que você nunca levou pra casa? Menos de um ano após o início do relacionamento, Heather é surpreendida por um grande acontecimento. Eu suspeitei que eu estava grávida nas férias. A Mary Ann e eu conversamos sobre isso e ela disse, eu tenho certeza que você está grávida. Devia ver isso direito. Vai ficar tudo bem. Era fácil conversar com ela e eu tinha certeza de que ela não ia contar pra minha mãe e pro nosso pai. Eu confiava nela e eu sabia que ela ia guardar meu segredo até que eu estivesse pronta pra contar pra eles. Mas Mary Ann também está ocupada pensando em seus próximos passos. Sam, de 13 anos, é apenas um dos seus dois filhos. E agora que ele está seguro na casa dos Reed, ela volta para encontrar a Alexa, de 11 anos, em Nova York. Eu achava que ela ia se mudar pra cá depois que a Alexa terminasse as aulas, mas ela não tinha marcado uma data. Um mês depois, Heather retorna para casa após uma consulta ao médico com suas suspeitas confirmadas. Ela está grávida. Eu já estava com 15 semanas mais ou menos, quase metade da minha gravidez já tinha passado. Como eu ia contar para os meus pais? Eu contei para Mary Ann umas duas semanas depois. Oi, a gente pode conversar um minuto? Quando eu achei que a barriga ia começar a aparecer, eu perguntei para ela como ela achava que eu devia contar para os meus pais. E ela sugeriu que eu contasse para um deles e que esse contasse para o outro. Então foi muito difícil. Eu não sabia para quem contar primeiro como é que cada um deles ia reagir. Quem era a pessoa mais segura? Eu contei para minha mãe quando ela saiu do galinheiro. Oi, querida. O que você tem aí? Eu entreguei para ela uma imagem do meu ultrassom, como um jeito de dizer É isso que está acontecendo nas nossas vidas. Ela parecia confusa e assustada. Não era uma coisa que ela esperava que eu fizesse porque eu fui criada para me casar, ter um diploma universitário, conseguir um emprego, ter filhos. Bom, eu estava no meio do curso universitário, eu tinha um emprego de meio período e ia ter um filho. Nada disso se encaixava no estereótipo de vida que eles esperavam. Ela ficou bem quieta no começo, ela não podia ficar com raiva. Ela estava muito feliz porque ia ter um neto. Ia ter uma criança correndo pela casa. Eu meio que disse, mãe, eu não quero ir contar para o papai. Você podia contar para ele. Só imaginei que o meu pai ia ficar mais bravo se eu contasse do que se a minha mãe contasse. Eu achava que ia ser muito mais fácil para ele aceitar isso, se não fosse eu que contasse para ele. Ele parecia muito calmo. E calmo podia significar, ah, eu estou mesmo calmo, ou eu estou tão bravo que eu nem sei o que te dizer nesse momento. A família Reed começa a aceitar a nova direção de Heather na vida, mas é apenas uma questão de semanas até que as coisas mudem novamente. Eu e meu namorado tivemos uma discussão e eu sentia que eu não devia mais ficar com ele. Acho que agora não é hora da gente ficar junto. Poxa, pensa bem. Acho que eu estava com umas 20 semanas quando a gente terminou. E eu disse para ele que eu não ia tirar ele da vida do meu filho, que eu ainda queria que ele estivesse lá. Eu sei que crescer com um pai é um aspecto muito importante da vida de uma criança. E eu não queria que o meu filho perdesse isso. Mas ele nunca mais voltou. De repente, enfrentando o futuro como mãe solteira, Heather se volta aos pais em busca de apoio. Logo, a vida na casa dos Reed volta a ter uma rotina familiar. Até que uma noite... Tinha uma janela grande do lado da casa e se você visse um carro desacelerando, significava que estava chegando na entrada. E da varanda, dava para ver as luzes atravessando a casa. Quando a gente viu que tinha alguém na entrada da casa, a gente mandou meu pai lá fora primeiro, para ele investigar, para ver quem era. A gente ficou curioso, a gente mora no interior, quem é que podia ser? É julho de 2015, quando Heather Reed e os pais são surpreendidos por uma visita tarde da noite. Posso te ajudar? Ninguém nunca entrava na garagem. Quando a gente viu as luzes, a gente pediu para o meu pai primeiro, para ver quem era. Mas quando Eric vê quem é, sua atitude muda rapidamente. A Marianne e a Alexa saíram do carro e surpreenderam o meu pai. Ah, meu Deus! Vem aqui! Vem aqui! Oi, pai! Ah, meu Deus, que alegria! É tão bom te ver! Eu acho que só voltaria no final do verão. Ele ficou muito feliz com a chegada delas. Elas estavam se mudando de vez. Eles tinham construído a parte de baixo da casa para que tivesse espaço para minha irmã, os filhos dela e para mim na casa. E o meu pai queria poder conhecer melhor a outra filha dele, porque eles sempre conversavam, mas eles nunca se viam. E agora ele tinha os netos na casa e ele sempre quis ter todo mundo da família morando junto. Eu tinha 11 anos. Era uma casa legal. Eles deram presente para a gente. Tipo o de boas-vindas. Ah, querida! Eu e a minha mãe dividimos um quarto e o meu irmão ficava no quarto do lado do nosso. No meio tinha um banheiro. A gente tinha tudo o que queria. Heather está muito feliz por finalmente ter uma irmã por perto. Ao mesmo tempo, precisam se adaptar. Vai logo, eu estou muito apertada. Foi a primeira vez que eu tive que discutir com alguém por causa de espaço. Desculpa. A gente era diferente, a gente cresceu em lugares diferentes, a gente tinha atitudes diferentes. Atitudes diferentes também começam a criar uma distância entre Marion e seu pai, Eric. O meu pai tinha uma visão muito diferente de como criar os seus filhos. Ele achava que a Marion era mais uma amiga dos filhos dela. Foi o que ele disse, em vez de ser uma mãe. A gente estava sentado para jantar um dia. Às vezes a gente fazia tipo um buffet. Você ia até lá e pegava a comida do fogão e do balcão. O Sam estava sentado e não tinha muitos legumes no prato dele. E o meu pai disse, cadê os seus legumes? Está de brincadeira? O meu pai continuou insistindo nisso. E foi aí que a Marion disse, olha, pai, ele já tem quase 15 anos. Ele não precisa comer os legumes, você não pode obrigar ele. É sério, pai, ele tem 15 anos, tá? Ele não precisa comer legumes se ele não quiser. Deixa ele, tá bom? Não, escuta aqui. Você está sufocando a gente, tá legal? Não comece esse papo. Não fica dando lição de moral, chega. E a Marion saiu da mesa. A briga por causa dos legumes foi ficando mais intensa. Toda vez que o jantar estava na mesa, se não tivesse nenhum legume lá, além de milho, o meu pai ia dizer alguma coisa. E sempre parecia que a raiva dele aumentava quando ele não via os legumes ou quando achava que a Marion não estava criando os filhos da maneira como ele teria criado os filhos. Você não entende. Não pode ser uma amiga. Tem que ser mãe. Tem que ensinar a criança. E o jeito como ele dava sermão não foi muito bem aceito pela Marion. Ela falava, eu levo bronca toda hora, quanto tempo você vai continuar gritando comigo por causa dos legumes? Eles discutiam muito, os dois não cediam, os dois eram teimosos. Quando eles ficavam com raiva era pra valer. Você está me dando tanta bronca por coisas pequenas, pai. Não é uma coisa pequena, é a estrutura que essa criança precisa. Por favor, me deixa terminar. Como ele está na escola? A Marion tinha problemas de temperamento e sabia que um dia ela não ia conseguir controlar a boca, como o papai. É, não dá pra falar com você. Atrás de uma tela, pode ser o lugar perfeito pra se esconder. Nem sempre dá pra saber quem é a pessoa por trás de um perfil. E quando as fronteiras entre o mundo virtual e o real deixam de existir, a investigação também não pode conhecer limites. Eu não aguentava mais aquilo. Nós nunca vimos uma coisa assim antes. Especial Rede de Mentiras. Estreia terça, 29 de outubro, a partir das 8h30 da noite. No Investigação Discovery. Ao longo do verão, as tensões continuam aumentando. Financeiramente, estava ficando mais difícil. Porque mais três pessoas se mudaram e três pessoas já moravam lá. Quase todas as contas praticamente dobraram. A minha mãe nunca quis que eu me preocupasse. Ela sempre mantinha tudo escondido de mim. A companhia de energia ligou um dia e os meus pais não tinham dinheiro pra pagar. Eu paguei a conta e... Eram quase 700 dólares por dois meses de eletricidade. O meu pai tinha somado todas as contas e ele achou que a gente tinha dinheiro suficiente pra pagar todas as contas. Mas quando ele somou o dinheiro que ele ganhava, comparado às despesas que a gente tinha na casa, tinha algumas coisas que não estavam batendo. Tipo, alguém não estava ajudando o bastante. Ele repassava várias vezes na cabeça e pensava... Eu não sei porque a conta não está batendo. Como a gente não tem dinheiro pra energia elétrica quando eu trabalho e ganho isso e você trabalha e ganha aquilo. Então, o que que não está batendo aqui? Eu estou tentando ajudar ele a crescer. Eu estou tentando ajudar ela a ser adulta. Uma adulta como você. É! Um grosso. Como meu pai estava estressado, às vezes minha mãe ficava acordada com ele porque minha irmã ia pro quarto dela. E eu estava preferindo dormir no sofá porque era mais confortável pra mim. Eu estava sempre por perto ouvindo as discussões que eles tinham e era sempre sobre dinheiro ou sobre a questão da família no geral. Eu não acredito que vai ficar do lado dela nisso. Estou cansada disso. Isso acontecia pelo menos umas quatro vezes por semana. E sempre tinha umas discussões e a minha mãe não dizia muita coisa porque era mais fácil ficar ouvindo do que argumentar com ele. Todo esse trabalho que eu fiz por você, você nem viu. Você não dá valor. Fiz sim e para de gritar comigo. Eu me sentia mal pelo meu pai gritar com a minha mãe. Eu sabia que não era desse jeito que uma mulher merecia ser tratada. Se eu tentasse entrar no meio, ele ia acabar gritando comigo também. Então era meio... Era muito difícil saber quando interferir e quando não interferir. Minha irmã sempre se escondia no quarto dela, mas é claro que as paredes eram finas ou a porta estava aberta. Ela sempre ouvia o papai também. Ele tinha uma voz forte e falava alto. Era difícil não ouvir ele em toda a casa porque ele sempre queria deixar claro o ponto de vista dele. A gente ficava no quarto o dia todo, menos quando a gente saía, mas a gente saía todo mundo junto. A gente sempre acabava passando por dentro do banheiro pra chegar até o outro quarto. Ela sempre evitava todo mundo. Todo mundo se falava de vez em quando, mas fora isso, eles não conversavam. Só se fosse do lado de fora da casa. Eu ficava vendo o que estava acontecendo, o que falavam e como as pessoas se olhavam, pra eu saber o que podia acontecer, pra eu saber onde eu estava me metendo. A Marianne conversou comigo algumas vezes sobre a frequência com que o papai gritava com a mamãe. E ela disse, isso não é normal. Os motivos ficaram muito ridículos. E ele gritava com a minha mãe por qualquer coisa. Mas há um assunto que Eric sempre parece acabar retomando. O meu pai acreditava que o fim do mundo estava chegando, o apocalipse. Fique preparado. Vamos ter enlatados, carnes, vamos ter armas pra proteger nosso jardim. Ele queria que a família tivesse a melhor chance de sobrevivência. Então, quando saía no noticiário que ia ter mudanças no porte de armas, ou que iam limitar a quantidade, ou que seria preciso ter uma licença de porte, se meu pai tivesse bebido, ele começava a gritar com a minha mãe por causa do que tinham dito no noticiário. O que eu te disse? Foi por isso que a gente se mudou pra cá. Querem minhas armas. Esse é o país que eu servi. Tá certo. Sei que eu tô certo. Não precisa me dizer isso. A minha mãe estava começando a pensar em se divorciar dele. Você tá se sentindo porque tá me desafiando? Não, não tô. Ela não via as coisas melhorarem. Mas ela também tava sendo influenciada pela minha irmã. Porque ela achava que a minha mãe não merecia esse tipo de estilo de vida. Eu tô ficando cansado de você sempre me desafiando. Todo mundo conseguia sentir que as coisas estavam saindo do controle. Logo depois que Marion e os filhos se mudam para a casa dos Reed, parece que o pai Eric Reed está no limite. Tá de brincadeira. Parecia que tava tudo desmoronando. Parecia que ele ia perder a cabeça. Eu falei pra vocês limparem essa bagunça. Ele ficava irritado muito fácil. E aí todo mundo ficava quieto porque era o nosso jeito de ajudar a gente. Tentava ser neutro. Porque a gente não queria que ele ficasse bravo ou chateado. A Marion tava tentando achar um emprego na área dela, como enfermeira. Mas na especialidade dela, não tinha muitos lugares contratando naquela época. E o meu pai não tava vendo a Marion contribuindo com nada pra ajudar na casa. Ao mesmo tempo, a família logo cresceria ainda mais, já que Heather se preparava para ter um bebê. Foi um momento muito feliz e emocionante. Eu ia dar à luz em duas semanas e tava tudo confuso. Eu não sabia quanto tempo ia levar até ela nascer e do que ela ia precisar ou onde ela ia poder dormir. Eu tinha que preparar o berço dela. Eu saí com a minha irmã e a gente passou o dia juntas. A gente andou, a gente foi no shopping, a gente deu uma volta. A gente foi numa loja de artigos esportivos pra comprar roupas de ginástica pra depois do bebê. A gente fez muitas coisas naquele dia diferentes do que fazíamos todos os dias. A gente riu e ela me contou do namorado dela. Então vamos brindar? Saúde! A gente tinha um relacionamento bem próximo no jeito que a gente conversava. Não tinha mais aquela barreira que tinha tido no começo. A gente teve um dia de garotas. A Marion e eu decidimos que talvez fosse legal pegar a mamãe e as crianças e sair pra comer. Só pra gente rir e se divertir. Porque o meu pai ia chegar tarde de todo jeito. Eu me encontrei com todo mundo num restaurante mexicano. As crianças comeram batata e molho, tacos, comida mexicana. Minha irmã e a minha mãe tomaram uma daquelas margaritas gigantes, aqueles drinks que são bem grandes. Cada uma tomou um. Acho que uma delas pode ter bebido dois. Elas estavam bem descontraídas. A Marion ficou amiga do garçom. Ela passou o telefone pra ele e eles iam sair. Você é hilário. A gente combina. Todo mundo riu, comeu e teve momentos felizes e aí teve que voltar pra casa. Eu tinha um trabalho pra entregar à meia-noite. Por isso eu tava com pressa pra chegar em casa pra ter umas horas pra poder fazer isso. Eu dirigi o carro da minha mãe. A Marion dirigiu o dela. E a gente voltou pra casa. A minha mãe foi até o jardim pra pegar os legumes pro outro dia. E ela demorou um pouco porque ela tinha que pegar beterrabas, cenouras e pimentões e pepinos e um monte de coisas diferentes. O papai chegava em casa à tarde. Geralmente, eles chegavam umas 10 ou 11 da noite. E a minha irmã tentava evitar o meu pai ao máximo. Por isso ela foi direto pro quarto dela. Eu sabia que os Giants iam jogar. E aí a gente colocou a camisa e tirou uma foto. Ela falou que me amava depois que a gente tirou a foto. Porque a gente passava algum tempo juntos. Ela sempre falava que me amava. Ela queria que eu soubesse que ela me amava porque o meu pai nunca tava por perto pra me falar isso. Ela sentia que era a pessoa que tinha que me falar que me amava pra eu me sentir amada. Eu ia fazer o meu trabalho na sala de estar. Eu tava com os meus livros, meu computador tava conectada e pronta pra fazer o teste. Eu tava no computador vendo uns fóruns de discussão. Tudo era pra meia-noite. Eu tava em cima da hora e eu sempre atraso o máximo que eu posso. A minha irmã queria ir tomar mais cerveja. E queria saber se a minha mãe queria ir com ela. E eu disse, a minha mãe tá lá no jardim. Meu pai tava sentado na sala. E a minha irmã passou, foi até a garagem e o meu pai só ficou vendo ela passar. Quando ela tava fora de vista, o meu pai se levantou. Nisso já dava pra ver que ele tinha alguma coisa pra dizer pra ela. Ele foi atrás dela. Eles foram até a garagem. Quando meu pai alcançou a Marianne na garagem, Eu já comecei a ouvir toda a gritaria. Eu sabia que não ia ser uma conversa tranquila. Com certeza ia virar uma gritaria. Eu não acredito. Você passou por lá e nem olhou na minha cara. Meu pai começou a gritar de novo por causa dos legumes. Ele dizia, você precisa ser uma mãe, não uma amiga. Eu acabei me desligando. Eu tava ouvindo as palavras, mas eu não tava entendendo muita coisa. As crianças saíram do quarto. Você tá me assediando. Se não quer ficar aqui, é só ir embora. Leva os seus filhos junto e vai. Eu não ligo mais. Você é o problema. É minha casa. Tinha um corredor comprido. A gente ficou parado no final do corredor, ouvindo. Não fala comigo desse jeito. Me respeita. Se eu disser pra você ir embora daqui, você vai. Eles estavam lá gritando e eu pensei, Ah, tá tudo bem. É só uma briga. Eles vão voltar pros quartos. E eles voltaram pros quartos. De repente, uma porta abriu. Era a minha mãe. A minha mãe tava lavando os legumes do jardim. Aí eu ouvi outra porta abrindo. Era a minha irmã. Ela entrou e disse, acho que vai acontecer alguma coisa. Ela sentia que ia acontecer alguma coisa. E aí, ela voltou pro quarto dela. Depois a porta da garagem abriu, eu presumi que era o meu pai. Pelo jeito que a porta abriu, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. E aí eu pensei, eu não sei o que vai acontecer hoje. E aí eu pensei, ah, talvez o papai vá pra cama. Minha mãe desligou a água da cozinha. E sei lá, acho que um minuto depois, eu ouvi o primeiro dia. Depois de ouvir um tiro disparado em sua casa em Hot Springs, Heather Reed segue o som. Eric, não! Depois de dar alguns passos, eu vi a minha mãe cair. Eric, o que você tá fazendo? Eric, para! Por favor, Eric, para! A gente tinha que se esconder, mas acabou... Indo ver, porque ficou curioso com o que tava acontecendo. E foi quando eu vi a minha avó no chão. Aí eu vi o meu pai virando o corredor. A minha mãe se virou... Por favor! Ela se arrastou um pouco e falou pra mim, corre. Heather, corre! Corre! E as crianças e eu estávamos lá abraçadas. E o meu pai olhou pra minha mãe e deu outro tiro nela. Pai! Pai, não! Aí ele virou a arma na direção da Mary Ann. Parece que foram uns 30 segundos, mas não deve ter demorado tanto tempo assim. Foram mais ou menos uns 3 segundos. Ele errou o primeiro tiro, pegou na janela. No segundo tiro, ela conseguiu se virar. Mas ele foi atrás dela. Ela correu pra cozinha e o meu pai seguiu ela. Eu gritei, o que tá fazendo, pai? Pai, para! Ele atirou mais uma vez. A minha irmã conseguiu dar a volta na mesa. E nessa hora, o meu pai tinha entrado na cozinha. Eu agarrei o braço dele e ele acabou errando. Para, 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 para! Nessa hora, eu ainda estava gritando. Pai, o que tá fazendo? Pai, para, para! E ele atirou mais uma vez nela. Enquanto ela estava deitada no chão. Não, por favor! Meu pai ficou lá por alguns segundos. E eu pensei... O que é que ele tá fazendo? Por que ele tá fazendo isso? O que levou ele... Até o ponto de pensar que fazer isso ia melhorar as coisas? Ele passou por cima da Mary Ann. E eu pensei que ele fosse atrás das crianças. Ele falou, é isso que ela ganha por não comerem os legumes. Eu fiquei com medo de que eu e meu irmão fôssemos os próximos. Mas aí ele saiu de casa. Eu ainda tava ouvindo a respiração das duas. Então eu pensei, tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu peguei meu telefone e liguei para pedir socorro. Emergência? Eu preciso de ajuda na Northway Trail 607. O que disse? Northwood Trail 607. Precisa, senhora. A minha mãe e a minha irmã foram baleadas. A sua irmã foi baleada? Minha irmã e minha mãe foram baleadas pelo meu pai. Elas ainda estão respirando? Eu não sei, peraí. Mãe! Mãe! Mamãe! Ela mal respira. Ok, vou transferir você para o socorro agora, tá bom? Eu ficava pensando, elas podem ser salvas. Eu não sabia quanto dano tinha sido causado. Na verdade, eu ainda tinha esperanças. Eu gritei com o meu pai e eu disse para ele ir embora. Você o quê? Eu gritei para o meu pai e eu disse para ele ir embora. Disse para o seu pai para ir embora? O meu pai estava na entrada da casa e estava tirando as moedas e tudo o que ele tinha do bolso. Ele estava no telefone. Eu não conseguia entender o que ele estava fazendo. O Eric ligou para o colega de trabalho e disse, você não precisa vir me buscar amanhã. Não vou precisar de carona. E ele disse o que aconteceu. Ele estava mais preocupado que o amigo ia perder tempo para vir buscá-lo do que com qualquer outra coisa naquele momento. Ainda estava tentando cuidar das coisas, da rotina diária. Aquilo foi só uma interrupção no dia dele. O seu pai ainda está armado? Deixa eu tentar ver. Tenha cuidado agora. É, tenha muito cuidado. Pai! Cadê a arma? Ele disse que jogou em algum lugar. Ele disse que não está mais com ele. Ok. Muito bem. Pode fechar a porta. Eu quero que tranque a porta. Eu fiquei correndo para lá e para cá para ter certeza de que elas ainda estavam respirando. Mãe! 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 Ela está sentada, deitada? Ela está deitada. Está sentada? Ela está respirando muito pouco. E ela está tendo dificuldade para respirar? Alexa, vai para o seu quarto. As crianças estavam no final do corredor, ao lado dos quartos. Elas estavam chorando, abraçadas e gritando pela mãe. Eu não queria que nenhuma delas viesse mais para frente, porque eu queria protegê-las o máximo que eu pudesse. Me falaram para ficar no quarto, que a ambulância já estava a caminho e... Aí o meu irmão me falou que tudo ia ficar bem. E eu falei para ele que nenhuma das duas ia sobreviver e ele me disse para eu não falar aquilo. Eu deixei Alexa longe e falei, tá, Sam, vem cá, vamos fazer massagem cardíaca na sua mãe. Me ajuda a virar ela. Pode me explicar como fazer massagem cardíaca? Tem uma bala no peito dela. Tem uma bala no peito dela? Tem, eu consigo ver. Tá bom. Eu voltei para minha mãe e eu notei que tinha uma poça de sangue. Então eu corri e peguei umas faixas de roupão que a gente amarra na cintura. Eu peguei umas faixas e tentei amarrar em volta dela para parar o sangramento. Eu comecei a fazer massagem cardíaca nela e foi quando eu vi as luzes fora da casa. Eu abri a porta e tudo o que eu ouvi foi, levante suas mãos. Eu não aguentava mais aquilo. Nós nunca vimos uma coisa assim antes. Especial Rede de Mentiras. Estreia terça, 29 de outubro, a partir das oito e meia da noite. No Investigação Discovery. Podem entrar. Ele foi capturado e está dominado. Tudo bem. Entrada autorizada. Vinte longos minutos depois de relatar que sua irmã e sua mãe foram baleadas pelo próprio pai, Heather Reed está aliviada ao ver que a ajuda finalmente chegou. Parecia que eles tinham demorado uma eternidade para chegar e eu fiquei pensando, eu devo dirigir muito rápido porque sem sirene eu chego rápido. E com a sirene eles demoraram 20 minutos. A polícia entrou, os paramédicos, eles ficaram parados lá. A minha mãe não estava mais respirando sozinha naquele momento. Eu não posso falar muito da minha irmã porque eu deixei ela com o Sam. Eu pensei, ele está fazendo tudo o que ele pode. Todo mundo estava trabalhando como um time. Eles tentaram ajudar as duas. Tentaram ajudar a minha mãe primeiro porque a minha avó não estava reagindo, mas a minha mãe ainda tinha uma chance porque estava respirando. Eles checaram os pulsos, fizeram os procedimentos de rotina e disseram, olha, está tudo bem. Nenhuma delas foi declarada morta ainda e eu pensava ninguém está fazendo massagem cardíaca. Então é óbvio que vocês só não querem me dizer, mas tudo bem. Elas morreram no local. Eu não queria mais ficar na casa. Eu só queria sair e ter certeza de que a minha mãe estava bem. Um dos paramédicos pegou a maca e não tinha mais ninguém nela. Eu perguntei onde a minha mãe estava e ele disse que nenhuma das duas tinha resistido. Aí eu fiquei brava e comecei a gritar. Salva a minha mãe! Salva ela! Salva a minha mãe! O meu pai me abandonou quando eu era mais nova. Então eu já não tinha um pai. E agora eu tinha perdido a minha mãe também. Eu fiquei totalmente órfã. Um dos paramédicos disse, ah, você já estava com isso antes? Eu falei, o quê? E ele disse, ah, esse arranhão no seu braço. Eu não estava focada em mim mesma. Eu não percebi que tinha ferido o meu braço, que tinha estado tão perto da bala. Eles queriam ver o quanto a bala chegou perto do bebê. E chegou bem perto. Eu estava bem perto da minha irmã e uma bala podia ter atingido o bebê se estivesse mais perto, causando trauma no bebê. Eles me levaram para uma vã pequena, que estava ali perto. E eu fiquei lá por um tempo, tentando dar a eles o máximo de detalhes possível. Por isso eu olhei no meu celular para falar os horários e dar a todos os detalhes. Sabe a que horas vocês chegaram em casa? Sei. Era 8h23 quando a gente entrou na sala de estar. Eu recebi uma mensagem na hora. Sua irmã, que também mora na casa, ela mandou uma mensagem dizendo que ia pegar cerveja? Ela disse que queria pegar uma cerveja escondida. E depois ela disse que estava falando sério e que estava muito chato no quarto dela, porque ela e as crianças estavam se escondendo no quarto fazia um tempo, porque o meu pai estava muito nervoso e irritado. E com o que exatamente ele estava tão nervoso e irritado? Com tudo, ele gosta de controlar as coisas. O meu sobrinho acha que tudo isso é culpa dele, mas não é. Por que ele acha que é culpa dele? Porque ele não come legume, mas não é culpa dele. Não, não é culpa dele. Com certeza não é. Eles não vão para a escola, né? Amanhã eles vão poder faltar? Ah, vão, com toda certeza. Eles vão precisar ficar com a família agora. Tá bom. Eu acho que meu foco principal era a sobrevivência. Eu sabia que as crianças tinham que ir para a escola, elas não podiam perder muitas aulas. Eu sabia que eles iam precisar de terapia, eu sabia que eu ia precisar de mais ajuda. Eu sabia que eu ia ter muitas contas para pagar. Eu sabia que tinha um bebê a caminho, eu só... Eu não sabia mais do futuro, não ia ser tão brilhante e alegre quanto eu achava que ia ser. Demorou muito tempo, eu acho que foi até de manhã. As crianças foram para a casa da minha tia. Acho que eu levei mais umas três horas para chegar lá. Com todos os depoimentos e... Depois eu fiquei um bom tempo sentada nas pedras do jardim. Dias após o ataque, o funeral de Marion acontece em seu estado natal, Nova York. Eu não podia viajar de avião e não estava bem o bastante para dirigir até lá. E depois voltar, estando tão perto de ter o bebê. Eu não sabia quando, tipo, o bebê ia nascer. Eles garantiram que a gente fosse para o enterro da minha mãe. Eu fui lá na frente de todo mundo e falei o quanto ela significava para mim, que ela era uma boa pessoa, que ela ainda estava aqui, não importava se ela já tinha partido ou não. Foi uma coisa assustadora para mim, porque eu tinha 11 anos. E para ficar na frente de mais de 100 pessoas, eu precisei ser muito forte. Na semana seguinte, Laura Reed é sepultada em Hot Springs. Acho que eu não cheguei muito perto do caixão. Foi muito estranho. A minha mãe era doadora de órgãos. Quando eu olhei para ela, ela parecia muito, muito magra. Tipo, pálida. Foi muito difícil olhar para ela. Três semanas depois de perder duas mulheres importantes em sua vida, Heather ganha uma nova força com o nascimento da filha em 9 de novembro de 2015. Depois veio a minha filha, Kenzie Reed. Minha irmã ia ajudar a cuidar dela. Então o meu mundo meio que virou de cabeça para baixo. E eu pensei, agora eu tenho dois trabalhos. E eu não posso pagar uma creche. Foi difícil. A melhor amiga da minha mãe, Judy, me ajudou muito. E ficava cuidando da Kenzie. Eu só fiz o que eu tinha que fazer. Eu não parei para pensar muito sobre isso. Eu pensava, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não podia ficar parada sem fazer nada. Quase três anos depois, em março de 2018, Eric Reed finalmente vai a julgamento. No julgamento, quando eu tive que falar, foi difícil. Porque todo mundo estava lá, a família e o meu pai estava sentado lá. Ainda tinha muita tensão. Eu não gostei daquilo, porque ele estava na sala. Mas eu sabia que ele precisava ouvir como isso afetou a família dele de um jeito muito ruim. Eric Reed foi condenado por dois homicídios qualificados. O primeiro de Laura Reed, o outro de Mary Ann Reed. Ele teve a pena aumentada pelo uso de arma de fogo. Porque ele usou uma arma para cometer um crime, que acrescenta até 15 anos na sentença. E, por fim, ele foi condenado à morte pelos dois homicídios. Foi difícil ver ele sendo condenado. Tipo, era outra parte da minha família sendo arrancada de mim. Eu tenho sentimentos contraditórios. Às vezes eu queria poder falar com ele e contar o que está acontecendo na minha vida. Porque ele esteve do meu lado durante toda a minha infância. Mas, às vezes, é mais fácil cortar os laços com alguém do que continuar com um relacionamento ruim. Esse crime acabou me ensinando que qualquer um pode se voltar contra você. E que você precisa amar sua família enquanto pode, porque eles podem ir embora num segundo. Agora que o julgamento acabou, Heather continua reconstruindo a sua vida. Com a sobrinha Alexa, a filha Kenzie e o novo bebê Zoe. Eu consegui a custódia da minha sobrinha e do meu sobrinho. E eu tento manter contato com os dois, mesmo que o Sam tenha se mudado. Minha sobrinha ainda mora comigo. E a gente ainda continua se dando muito bem. A gente discute de vez em quando, mas isso é normal. A minha tia tenta, mas eu nem sempre escuto, porque... Eu sou uma adolescente teimosa e é isso que a gente faz. A gente dificulta pra eles. Olha, não é como eu pensei que ia ser. Eu queria muito que a minha mãe e a minha irmã vissem os meus filhos. Eu tenho focado muito nas outras pessoas. Porque, assim, eu não tenho aquele momento de depressão. Acho que vai ser difícil seguir em frente, mas... Sempre tem uma luz no fim do túnel. Você pode não ver agora, mas ela tá lá. Você só tem que aguentar e seguir firme. Versão Brasileira DPN Santos A Mãe 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 A Mãe